Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGame. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E hoje nós vamos continuar a nossa saga, a nossa série gravada, primeiro contato com o jogo final, né? A versão final de Assassin's Creed Mirage. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada no cardzinho pra poder ver, poder assistir. Depois você vem pra cá. Caso você já esteja acompanhando, bora lá, mano. Bora lá, bora lá. Deixa eu dar uma olhada aqui na investigação. Ó, a gente vai pra cá. Sede de Sharkyá, onde quem tá lá? Fulad, mano. Fulad tá nesse lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui no mundo. Que lugar que é esse? Porque aí, aqui ó, a gente já liberou basicamente tudo. Viagem rápida dá pra fazer ou não dá? Acho que não dá pra fazer aqui, então vamos fazer aqui. A gente não foi lá ainda, né? Galera, se eu não me engano, essa aqui é aquela cor que a gente ganha pela drop da Twitch. Lembra uma época atrás? Apareceu do nada no meu inventário, acho que é isso. Quase certeza que é isso. Tá, pra lá. É ali, ó. Esse menino parece ter se metido em uma bela enrascada. Eles vão pagar com a vida. Todos eles. É hora de lutar. Sua raiva é justificada, mas não vencerá uma guerra, Ali. Bassem. Ah, que bom. Precisamos de você. Mercenários levaram alguns rebeldes e os executaram na praça. E seu Rafiki queria que eu me escondesse como um rato, enquanto casam os meus homens. Precisamos pelo menos levar os mortos para as suas famílias. Você ainda tem medo de lutar contra esses demônios, Bassem? Eu só tenho medo de ficarmos iguais a eles. Há mais nessa história do que parece. O califa não pode arriscar uma guerra. Esse é o trabalho da Ordem. Então vou descobrir quem é responsável e matá-los como cachorros. A Ordem te encontraria primeiro. É bem provável que já estejam procurando por você e por Beshe. Eles te conhecem bem. Mas Bassem... Ali, vou encontrar quem fez isso e vou matá-los. Você tem a minha palavra. Bassem está certo. Deixe ele fazer isso. Quanto o responsável estiver morto, você receberá o crédito. Tudo bem. Todo mundo tem que saber que fui eu. Vou voltar para Jart Jaraia. Mas não vou esperar muito. Encontro você no portão, Bassem. Eu vou garantir que os corpos sejam devolvidos para suas famílias para que os enterrem. Isso não deu muito certo. Você acha que é trabalho da Ordem? Acho. Como você sabe, Sharqia é dominada por mercenários turcos pagos pelo califa, que é apenas um fantoche da Ordem. Espeões me informaram que pelo menos um dos comandantes dos mercenários em Sharqia está com eles. Me diga quem é e vou encontrá-lo. Precisamos ter cuidado. Sharqia está no fio da navalha. Os rebeldes estão armados e seus números só aumentam. Podem atacar a qualquer momento. Qualquer deslize pode incitar uma guerra que ameaçaria até Alamud. O que sugere, Fulad? Vá com Ali para Sharqia e investigue. Alguém lá deve saber alguma coisa. E Bassem. Seja rápido. Você sabe o que está em jogo. Do nada o personagem começou a falar assim, rápido. Eu, hein? Eu acho que são os mesmos ainda. Só vão aparecer novos aqui, acredito eu, cada vez que a gente for fazendo, né? Todos, eu acho. Ali está esperando por mim no portão para irmos para Jar Jaraya. Vamos lá. Ali está pronto. Temos que ir. Então vamos. Temos que ir para Jar Jaraya. Vocês, ocultos, são esquecidos. Me dão armas que não querem que eu use e me dão o crédito pelas suas vitórias. A guerra seria ruim para todos, especialmente para você. Essa é a sua mestre falando. Você não se incomoda que obedece às pessoas que fazem as regras que exigem a sua obediência? Eles não me controlam. Sou livre. Luto para que todos os outros sejam livres também. Tudo que você faz serve aos ocultos. É um tipo estranho de viver, né? Os ocultos são minha família. Não existe contradição. Se você diz. Eu já vivi nas ruas e respondia por mim mesmo. Mas eu não era livre. Agora que outros dizem quem você é, você é mais livre? Você não entenderia. Eu entendo mais que você. Gostei dessa frase, hein, mano. Cara. Jarjaraia. Jarjaraia. Ali, olha você aí, alvando-lhe lá. Ali, sei que você vai desligar. Se você realmente é livre, então por que está aflido? Como assim? Eu não estou em conflito. Eu vejo que o que você acha está em conflito com o que você sente. Nunca vai descobrir a verdade se eu for honesto consigo mesmo. Nenhum homem pode saber o que o outro pensa. Nenhum homem é normal. Mas olhe para mim. Não obedeço a ninguém. Ninguém manda em mim. Justo. Beleza. Investigação. Vambora. Me empreste seus olhos. Parece que é a casa de chá que Ali mencionou. As incompetentes como você continuam aqui. Não. Você tem interesse. Vá pegar minhas paletas. E a música das esferas. O califa tem um prazer. Ouvi você falando que escravos sumiram. O quê? Quem é você? Como ousa falar comigo? Vai embora. Suborninha aí, vamos. Talvez uma ficha faça você mudar de ideia. Como se atreve? O que você... Espera. Como conseguiu uma dessas? Bom, seja rápido. Você falou sobre escravos Zandi que desapareceram. Não sei o que você tem a ver com isso. Mas sim. Um estranho. Um daqueles rebeldes tem incitado os escravos. Depois que ele falou com eles, os escravos desapareceram. Com certeza é amigo daquele aguaceiro, Ali Ibn Muhammad. Isso é tudo o que sei. Agora, vá embora, antes que alguém importante me veja falando com alguém como você. Ouçam, cidadão de Bagdad. O califa tem o prazer de compartilhar uma teoria nova e fascinante do erudito Al-Jahim. Eles sugerem que, por um tempo, animais assim vão ter novas características para se adaptar. Você trabalha, trabalha. E o que ganha com isso? Nada. Malditos escravos. Eu os trato bem, com bom pagamento e comida. E aí, eles desaparecem. E não tem mais ninguém para trabalhar. Talvez ele fale. Se ficar sóbrio... Hora de ficar sóbrio. Chega. Já melhorei. Uma casa de chá é um lugar perigoso para beber. Você podia ser preso. É que estou com muitos problemas ultimamente. Você disse que alguns dos seus escravos sumiram. Hum. Disse? Não me lembro. Não só sumiram, desapareceram. As pessoas não desaparecem assim. Mas eles, sim. Ontem à noite, dois dos meus homens não voltaram dos campos. Ninguém viu nada. Eles só desapareceram. Puf! Aí você decidiu ficar bêbado numa casa de chá pública. Bem. Foi. Ah, minha cabeça. Olha, não conta pra ninguém. Tenho que ir pra casa dormir. Tá. Ei. Aqui. Por aqui. Opa. Você quer alguma coisa? Aqui não. Tem muitos ouvidos. Se é que você me entende. Ah, sim, Saide. Nossos chás especiais ficam no fundo. Por aqui. Cuidado onde pisa. Venha comigo. Acha naturalmente. Tudo bem. A barra está limpa. Bem. Nós estamos sozinhos. O que você quer? Sinto muito pelo drama. Mas nunca se sabe quem está observando. E se esconder é muito emocionante. Eu vi sua faixa vermelha. E eu vi você falando sobre escravos desaparecidos. Mas um desapareceu em uma fazenda perto daqui. Como você sabe disso? Eu sou amigo da família. O marido foi um dos homens executados. Agora o filho também desapareceu. A mãe dele está morta de preocupação. Pensei que talvez você pudesse ajudá-la. Me diga onde é a fazenda. Fica ao oeste. Os escravos são desconfiados. Mas se puder fazer alguma coisa por ela, eu consideraria isso um favor pessoal. É melhor eu encontrar a Alie e contar o que descobri. Beleza. Tá, vambora. Então visitem a Casa da Sabedoria, onde Shahid Al-Hazid fará uma palestra sobre bariola e sarampo. Olha aqui, é melhor não fazermos isso. Só atrairia mais problemas. Piores do que execuções? Eles mataram nossos irmãos. Por que você não entende? Alie, o que é isso? Esse não foi o nosso acordo. Eu faço o que tem que ser feito. Não preciso da sua aprovação. Descobriu alguma coisa? Escravos estão desaparecendo por toda Jar Jar Raya. Um em uma fazenda próxima. Vou lá ver o que consigo descobrir. Ótimo. Nosso amigo aqui tem passado as manhãs no Porto, se encontrando com pessoas que achamos que estão informando o Califa. Você poderia encontrar esse informante e segui-lo. Ver aonde ele vai. Enquanto isso, Bash e eu vamos fazer nosso amigo falar. Isso é um erro, Alie. Veremos. Cara, esse Alie é louco. Tem que procurar o informante e ajudar a viúva a achar o filho desaparecido. E aí? O que é isso? Tá por aqui Porra, mano, o cara não morre por quê? Oxe, que bizarro que foi isso, mano Ah, não é pra ser visto Caramba, mano Não era pra ser... Tá, entendi Nossa, eu fui burrão, hein, mano Caraca, como eu fui burrão Vamos pra outra missão, depois vem pra essa Lança seu olhar Meu filho também não Não posso perder ele como o pai Talvez ele esteja seguro Pode ser que tenha se perdido Não, ele se foi Nem pude pegar flores para o funeral do meu marido E agora o meu filho também se foi O lugar da... Com licença Quem é você? O que você quer? Sinto muito Eu não queria te assustar O dono da casa de chá me contou sobre seu problema Talvez eu possa ajudar Não sei como Não conheço você Você precisa de flores para o enterro do seu marido Também já perdi pessoas próximas E não pude enterrá-las Seria uma honra fazer por você o que eu não pude fazer por meus amigos Vou pegar as flores Meu marido costumava trazer lavanda para mim Se trouxer algumas, vou deixá-las no túmulo dele quando ele for enterrado Como um último presente Farei isso, juro As flores devem estar por aqui Vou dar uma olhada Vamos lá, trair as flores O que você está vendo? Mano, flor aqui Certeza Preciso da sua ajuda Mas mano, que flor Ah, essas daqui Acho que essas são as flores que eu preciso Essas flores são lindas Meus amigos teriam gostado Vamos lá Eu trouxe as flores Com meus pêsames São flores tão elegantes Meu marido amava Obrigada Posso fazer alguma coisa por você? Estou tentando descobrir quem está levando os escravos de Jar Jaraya Eu sei que seu filho desapareceu É verdade Eu perdi o pai dele Eu não vou aguentar perdê-lo também Sabe me dizer o que ele estava fazendo antes de desaparecer? Quando levaram o pai dele Ele ficou muito triste Começou a sair à noite Ontem Ele não voltou Vou investigar Talvez alguma coisa por aqui revele o que aconteceu Beleza Seja meus olhos Aqui eu acho que já é outra missão Ah não É mesmo Daqui Posso começar a seguir o rastro do filho dela por aqui Há muitos rastros por aqui Os rastros levam para aquela pequena construção Eu preciso dar um jeito de entrar Porta obstruída Especialidade da casa Vambora Uma carta Ele fala de uma fazenda próxima É melhor contar para a mãe dele o que eu descobri Tem mais nada Não Eu encontrei uma carta do seu filho Ele estava procurando o homem que levou o pai dele Aquele garoto idiota Ele falou de uma fazenda aqui perto Sabe do que ele estava falando? Ah não É a fazenda de Duan Está cheia de mercenários Se ele foi para lá Por favor Encontre o meu filho Se ele estiver vivo Vou trazê-lo para você Tenha a minha palavra Preciso avisar a Ali Mas antes melhor procurar o informante Beleza Beleza Só mais um Deixe-me Deixe-me Tchau Vamos lá. Vamos tentar lá de novo. Não, cara. Tá. Vamos ficar de olho no alvo e não perca ele de vista. Beleza. Startou. Ó, missãozinha de perseguição, galera. Olha aí. Perdi você de vista. Perdeu não. Vamos lá. Eu instalo o policial. Clássica missão de perseguição, cara. Agora foco, Barsen. Não deixe isso acontecer de novo. Pô, fiquei contente, cara. Eu adorava essas missões. O que você tem aí? Fora aquela criança escrava que eu já tinha dito. Tem mais alguém, Jar Jaraya, fazendo perguntas. Hum, é aquele que denunciamos da última vez. O arruaceiro do Beshi? Esse é novo. Ninguém sabe nada sobre ele. Então, o que vamos fazer? Estou levando essas cartas para o chefe. E você está me fazendo perder tempo. Volte quando tiver um nome. Não, não. É. Não. E aí. E aí. O que é isso? Pai de brincadeira Esses dois estavam entregando informações para alguém chamado Doan Bin Aslan Opa, chamou alguém A fazenda de Doan deve estar bem protegida É melhor eu procurar Ali e decidir o próximo passo Enfim, você voltou O que foi que você fez? É o que tinha que ser feito É isso que é a liberdade para você? Não sigo seu credo Nem respondo aos ocultos Este é o preço da guerra Bash discordaria Bash não lidera essa rebelião Ele faz a parte dele e eu faço a minha Mas já chega O que você descobriu? Os escravizados desaparecidos foram levados por ordens de alguém chamado Doan Bin Aslan Vai acontecer alguma coisa em breve Não sei o que Eu sei Disseram que meus homens estão sendo interrogados E serão executados pelo líder deles no casarão Ali, o informante mencionou o nome de Bash Estão procurando por ele Desde que procurem Vá libertar meus homens Vou preparar nosso ataque ao casarão Encontre-me perto da fazenda Quando terminar Mano, o cara é arrogante, velho Nossa, estou pegando antipatia por esse maluco, velho Na moral Deixa eu ver aqui Vocês também não estão O cara é chato, velho Parece a fazenda onde os homens de Ali estão presos Vá, pique Deixa eu ver São poucos Eu esqueço que eu tenho assassinato duplo agora, velho Pra onde você está indo, tio? Ali está esperando fora da fazenda Vá, depressa O filho da viúva não está aqui Vem pra cá, amiguinho Maravilhoso 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 Não, espera! Não vai demorar! Boa! Sua mãe tá te esperando. Ainda não vou voltar! Mataram meu pai! Eu vou lutar com os outros! Você é corajoso. Tudo bem. Encontre Ali fora da fazenda. São todos. Vou encontrar Ali. Deu bom, deu bom. Estão todos aqui? Dwan Bin Arslan vai morrer. Estamos esperando por você. Estou pronto. Vamos. Tiraram vocês de suas casas quando vocês eram livres e os trouxeram para cá para morrer nos campos escraviçados. Mataram seus irmãos como cachorros em Charquia. Agora levaram mais dos nossos. Não! Chega! Prometi uma vida nova a vocês. Eu lhes dei minha palavra. Mais pessoas se juntam a nós todos os dias. Dos menores aos maiores em Bagdá. Isolam e o Baratá. Vamos ver agora! Volto por assim. Nós a Jazca. O Senhor é com nós. E agora vai entrar! A Sra. Amém! ảng vidro! O Senhor é o Pang particular. Alguém! Vamos para a treta, então. Acho que não funciona aqui, né, as coisas. Tô louco! Quando souberem dessa vitória, muitos vão se juntar à nossa causa. Doan Bin Arslan estava recebendo ordens. Ele ia relatar para superiores no clube de oficiais em Sharqia. Pode ser que esses superiores tenham ordenado as execuções. Sabe os nomes deles? Ele usa codinomes. Al-Hul e Al-Aishma. Só a ordem usa esses nomes. Vou até esse clube descobrir alguma coisa. Boa sorte. Tenho que voltar e esperar, Bash. Cuidado, Ali. O califa vai caçar vocês dois depois disso. Se quisermos ser livres de verdade, há coisas das quais não podemos nos esconder. É melhor eu ir para o clube de oficiais em Sharqia. Vamos lá. Tá, vamos. É longe. É longe. Aqui já dá. Vamos lá. Vamos conseguir uma visão mais ampla. Vamos. Aê. O clube de oficiais. Preciso dar um jeito de entrar. O que você está vendo? Tem inimigo. Aqui. Uma chave. Tem baú. Tem baú. Tá. Nossa, a gente só está com uma, mano. caramba. O que é isso? Será que houve? Houve, está vindo Mas o que? Nem sua mãe vai te reconhecer depois do tratamento Há! Siga, Gris Com própria morte Tomara que... Ei! O que foi isso, mano? Ou, se não bastassem descenderem a própria sala, ainda nos fazem ficar de guarda Olha lá, seu burro Olha lá o burrinho Tá, a chave então Cadê o cara da chave? A gente viu uma chave aqui A hora que tava voando Vamos lá de novo Ué Ali, ó Cerra meus olhos E aí E aí E aí E isso, cara. Beleza. Nossa, eu não vi você, cara. Nossa, eu não vi você. 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 Eu não vi você. Nossa, eu não vi você. Tem alguma coisa aqui para nós pegar? Acho que não. Tem um tesourinho ali mulambento, mas não vou. Ué, foi por aqui que eu entrei, mano. Foi, não? Oxi. Oxi. Ué. Ah, aqui. Já era. Não vai. 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 É melhor encontrar fulais Esse menino parece ter se metido em uma bela enrascada Depois a gente vê esse menino Você mexeu em ninhos de Vespas Há mercenários por toda a parte e estão nervosos Isso explica a ausência de Beshe Ele está evitando os mercenários Eu espero que tenha valido a pena Eu descobri que dois dos oficiais estão trabalhando com a Ordem E há outro, o líder deles Três, isso explicaria a influência da Ordem em Incharquia Os dois primeiros se chamam Al-Hum e Al-Aishma Eles chamam o terceiro de Al-Mar de Roar Eles se escondem com nomes pomposos, como crianças orgulhosas Não confunda a vaidade da Ordem com criancice Eles são a real força por trás dos abácidas Você descobriu alguma coisa para identificá-los? Hum, ok O companheiro de Ahur o chamou de Jassur Ele está se escondendo de seu passado e vive aterrorizado Jassur? Sim Deve ser o general árabe Jassur Ibn Bassel Eu o conheço, é um covarde que ficou com o crédito de vitórias de outras pessoas no campo de batalha Um passado que ele se esforçou muito para esconder Ele faz o mesmo Jassur tem um casarão em Kassur Saler, ao oeste Você pode procurá-lo lá O verdadeiro nome de Al-Aishma é Nader Ele é comandante de navios e não é modesto como um companheiro Na verdade é arrogante Nader Deve ser o almirante Nadir Ibn Havid Um imbecil orgulhoso que se preocupa mais com os navios do que com seus homens Ah, sim, o almirante Orgulhoso, talvez, mas genial Ele criou vários navios de guerra novos para o Califa Se decidiram recrutar Nadir, então a influência da Ordem cresceu É melhor procurá-lo no porto inferior, ao norte Sobre o líder deles, Al-Mar de Huar Só sei que ele não está em Sharqia Mas deve voltar logo Ah, na verdade não o conheço É a primeira vez que escuto esse nome Se ele é o líder, foi quem ordenou a morte de meus homens Você tem que encontrá-lo Isso E também por outros motivos Nossa melhor chance de encontrá-lo é com os dois primeiros homens Encontre esse tal de Al-Mardir Huar Basim Como combinamos Vou esperar Veshi Obrigado por me ajudar a libertar meus homens Pegue essa ficha Como agradecimento Boa Vou encontrar Jasur e Nadir E desmascarar o líder deles Eles serão cautelosos Vão se proteger em suas fortalezas Pode ser que você tenha que fazê-los sair Tome cuidado Basim São homens muito perigosos Eu também sou Isso aí Meu Vamos atrás desse aqui primeiro É o mais arrogante né Vambora Tá perto, tá perto, tá perto Vambora O que é isso? Como você está nos 본os Vambora Hum 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 É o seu rosto, Cagat. É melhor eu me esconder nas sombras. Esse é o porto. Hora de encontrar o oficial Nader. Oi, caramba. Para de ser dedo duro, mulherada. Não, não era. Deixa eu ver como é que o jogo fica. Cadê, 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 cadê? Não. Tela deve ser. Tá, vamos só para ver, mano, se melhora muito. Como é que fica. Até agora eu não testei o modo fidelidade desse jogo. Vai que, né? Deixa eu fazer um corte rápido aqui. Deu ruim, galera. Testei aqui, não rola não. Desculpa por não mostrar para vocês, mano. Demora muito. Não era você nos cartazes? Pare! O almirante tem meses em gravar. Eu duvido que o almirante venha para o português. Não é só para você ir. Ele pegou fogo. Quase não conseguiram apagar. Cara, tem um maluco com uma chave ali, velho. Será que pega? Não, espera nada. Ei, morre! Pare agora! Espera aí! Beleza! Beleza! Um bilhete que orienta todos os navios para uma localização ao sul do Rio Tigre. Se manda, pare aí! Eu conheço esse rosto. Não quero você. Esguardo que ele está sempre em alerta. É, está um pouco longe. Olha, não tinha vindo aqui ainda! Caraca, mano! Estão guardando alguma coisa, né? Não, não estão. É, mas ali tem alguma coisa. É melhor eu me esconder nas sombras. Olha esse lugar! Como é que se ele está fazendo! E aí? Para trás! Para trás! Vem embora! O que é isso? Cara, aqui o camelinho corre, vem Da hora isso Corre, bichinho Me perdoe Eu não fui vigilante Sério, o mesmo Seu manezão Acho que eu não tenho nada Putz, eu vim completamente Despreparado Mas eu vou dar um jeito Caramba, achei que era ele Que tinha atirado na Enkiru, não é? É O almirante Só fala Acabar tanto de fazer tão pouco Nem mesmo você Se o almirante não tiver uma surra por ficar reclamando Eu faço isso O almirante se importa mais com esse precioso modelo de navio do que com seus próprios homens E olha só essa coisa Estou surpreso Seria uma pena se esse naviozinho pegasse fogo Mano, eu vou meter o louco Nossa, não chega, mano Será que não chega mesmo? Que pena Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui E aí Pronto E aí Irmãozinho Ei O que aconteceu? O que aconteceu? Cola aí Cola aí, cola aí Ah, eu não tenho, mano Pode vir Ih, esse... Ih, aqui é B.O.A Seu destino está telado Ok, 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 ok Quase, mano, quase, quase, quase Caramba, mano, olha onde a gente voltou Me guia Eles estão em alerta É melhor não ir agora, hein, Kiku Nossa, eu não tenho nada Ah, tenho sim, mano Só que eu acho que eu vou morrer junto, será que não? Mano, não? não sobreviver uma centena de batalhas no mar para ser insultado quero que encontre um maldito se não trouxerem para mim não senti a força do meu chicote coitado de você amigão abraço uma carta de alma arde o ar sobre suprimentos para mercenários turcos que estão sumindo o almirante estava roubando um já foi, agora é hora de derrotar a Al-Hul bora, vamos pegar esse outro sem vergonha olha, tem uma caixinha aqui ai, ai, ai depois eu pego onde está esse malacabal aqui para cima esse menino parece ter se metido em uma bela enrascada o que é? Você está longe ainda. Vamos lá. Meu Deus do céu. Gostoso, mano. Não. Gostoso. Não, não é caminho, cara. Ahm, para. Pensa. Será? Ah, está de zoeira. Eu estou sem nada, mano. Eu não acredito. Eu tenho que vir para... Eu tenho que vir para esses lugares melhor equipado, velho. Nossa, não tem nada perto. Olha, só tem aqui. Não, não vai ter jeito, cara. Vamos ser honestos, né? Honestos. Vamos ser sinceros. Não dá, não dá. Vamos pegar as coisas e depois, né? Toda a região está em alerta. Estão me esperando. Eu estou falando. Eu estou falando. Vamos ver. Minha! 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 Tá, vamo lá. Uhum, vendido. Sempre útil. Um guerreiro sábio cuida do seu equipamento. Tá. Mais nada pra hoje? Nada, meu bem. Muito obrigado. Eu preciso ir. Até mais. Agora nós vai. Pô, equipado é outro esquema. Nossa, eu jurava que ia cair ali em cima do negócio. Vamos lá, porque a minha igreja estava. Ah! 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 Você não tem o que fazer aqui. Vamos começar devagar. Fazendo as coisas certas, vambora. Mano, você tem um maluco ali com chave? Você tem um maluco ali com chave? É isso. Cara, esse bagulho de rasgar o pé dos caras é a coisa mais ridícula que tem. Você tem um maluco ali com chave? 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 Não. Mano, ele não vai vir. Você tem um maluco ali com chave? Você tem um maluco ali com chave? Será que isso funciona? Você tem um maluco ali com chave? 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 É melhor eu encontrar o seu lado e contar a ele que Ahu e Ahu Aishima morreram. Aqui já dá pra fazer, eu acho. Bora! Tá aparecendo mais gente aqui, hein? Será que é a galera que eu tô matando, cara? É gente, hein? Rapaz! VIAJANTES DE TERRA PRÓXIMAS E DISTANTE! Espera, Ali. Primeiro vamos ouvir o que Bassem tem a dizer. Você concluiu as suas tarefas? General Jassur e Almirante Nader estão mortos. Você encontrou algo que identificasse Almar de Huar? Não, exatamente. General Jassur recebeu ordens para encontrá-lo na Grande Guarnição. Parece que o passado finalmente o alcançou. O Almirante Nader foi interrogado sobre o sumiço de suprimentos para militares turcos. Almar de Huar não estava feliz. Então, Almar de Huar está na Grande Guarnição supervisionando suprimentos para mercenários turcos? Só há um oficial de patente alta o bastante. O senhor da guerra, o Asif al-Turq. O Asif? Faz sentido. Há poucas outras pessoas que poderiam ter levado Bassem. Bassem foi levado? Ele nunca voltou. O Asif acabou de voltar de uma excursão para o Califa e está na Guarnição. Se ele levou Bassem, os dois devem estar lá. Então eu vou para lá. O Asif controla metade de Bagdá. Se a gente o desafiar e perder, podemos começar uma guerra que vai atingir até Alamut. Você precisa do Bassem. Tudo bem. Vou encontrar Bassem perto da Guarnição antes de avançar. Mas não demore. Cansei de esperar. Entre na Grande Guarnição e mate o Asif. Ele não pode escapar. E tem que parecer que Ali o matou. A segurança de Alamut depende disso. Farei isso. Bora. Mais um que vai para a cova. Vambora. O Califa assim incentiva que procurem o novo trabalho de Shahrir Alhazi. Ei! É o criminoso que procuram! Guardas, aqui! Dedo duro. Esse menino parece ter se metido em uma bela enrascada. Eles estão me procurando. Demônio! Chame a guarda! Por que vai passar? Ali! Está pronto? E quem é você para dizer o que eu posso ou não fazer? Há mais em jogo do que seu orgulho, Asif. Estamos em um caminho difícil. Chega! Tome cuidado com o que diz quando nos encontrarmos de novo, Governador. Não serei insultado duas vezes. Esses são o Asif e o Governador de Bagdá, Muhammad Ibn Abdallah, Ibn Tahrir. E ele deu uma ordem ao Asif. O Senhor da Guerra não gostou disso. O Governador de Bagdá não tem autoridade sobre o Senhor da Guerra. A menos... Será que ele também é da ordem? Muhammad? Não acredito. Ele não é só governador. Também é poeta e erudito. É um homem de caráter. Achei que ele pudesse ser nosso aliado. Bem, espero que você esteja certo. Já vai ser difícil lidar com o Asif. Temos que conseguir entrar na guarnição. Um dos regentes lá dentro é leal a mim. Você pode encontrá-lo perto da cozinha. Quando ele vir à faixa vermelha, irá ajudá-lo. O que você vai fazer? Vou encontrar Beshi e libertar os outros rebeldes que estão na prisão. Vou deixar o Asif para você. Senhor da Guerra, você se veste com as cores do Califa para poder sequestrar e matar à vontade. Você é uma praga sobre a terra. Seu chão está vermelho com tanto sangue daqueles que massacrou. Tudo isso porque buscavam liberdade. Ou porque você temia que eles fizessem isso. Você se acha intocável com tantos soldados à sua volta. Mas vamos invadir a guarnição. Libertar Beshi e ver todo o seu reinado de terror acabar. Caraca, um monte de oportunidade também. Vambora. Acho que não dá para escalar essas paredes. Vou ter que achar outro jeito de entrar. As paredes dessa guarnição são tão inúteis quanto eles. Ah, aqui. Você viu os buracos nas paredes da guarnição? Qual é o sentido de ter paredes se tem buracos nelas? Está falando da construção? Tem guardas em todos os lugares. Ninguém entra ou sai daquele lugar sem ser visto. Pode ser que eu consiga entrar pelo muro ao norte. É melhor eu conferir. Olha os lugares ali, olha os buracos. Não, não faça isso. O que você está vendo? Vai ser aqui mesmo, cara. Ué. Tem entrada não, pô. Viu, ué. Ih. Espera aí. Nada pode se esconder de nós, enquíguo. Rapaz. Mano, o lugar é todo fechado, velho Então vai ter que ser isso mesmo Aonde, mano? Quem que me viu fazer isso? Que mentira Ai, deu ruim Puta merda Minha lâmina não tá tão forte assim, não, mano Esse cara é de armadura Receba, tiozão Mandei lá Correu de volta É, a tática vai ser essa Aqui, pelo jeito, é um lugar excelente Vem cá Vem aqui, amigão Nossa, que NPC burro, velho Meu Deus do céu Alguém me ajuda, velho Mano, tá vindo todo mundo pra cá agora Será? Não, não vai não Acho que dá pra entrar por aqui Tem um regente aqui que é leal à área Vamos lá, vamos lá Beleza Tem um regente aqui que é leal à Ali Ele deve estar perto da cozinha Aqui Você é um dos homens de Ali? Eu vi sua faixa vermelha Temos que ser rápidos O Asif está na guarnição interna Posso te ajudar a passar pela entrada lateral Mas não podemos ser vistos juntos Me siga de longe E não deixe que te vejam Eu entendi Me diga quando estiver pronto Bora Tudo bem Vamos lá Vou andar ao ar livre Pra não levantar suspeitas Me siga de longe E se proteja Tente ficar nas sombras Você ouviu esses gritos? Acho que são fantasmas ou coisa do tipo Soube que a prisão é mal assombrada Tem alguma coisa estranha acontecendo lá embaixo Ouvi a mesma coisa do portão de Damasco Você não vai querer saber Espero que consertem as paredes logo Eu também Pelo menos minhas patrulhas serão mais curtas Caramba Tudo parece bem calmo aqui Não sou seu amigo Cuide da sua vida E seja rápido Até agora tudo bem Estamos na metade Se lembra de ficar escondido Se falhar Não vou poder ajudá-lo E você terá que conseguir sozinho Tamo suave meu amigo Vambora Os rebeldes vão se cagar de medo Quando virem o que o senhor da guerra planejou pra eles Esse é o quartel A sala de Uassif deve ser lá dentro Será que sobe? Sobe Estive cinco anos em Daila Não gosta muito da gente lá Dentro daquele lugar Que parece um parque Enfim chegamos Essa porta levará você até o assílio Agora tenho que voltar A sala de Uassif É surpreendentemente vazia para um homem da patente dele Que santuário elaborado O Uassif deve amar a mãe dele Graninhas sempre vão, né? Endireitem, se olhem para a frente O senhor da guerra está chegando E não tolera a desordem Melhor O peso é bom Putz Só o punho que é meio pequeno Vamos ver se o fio é melhor Quem empunha armas contra nós Não é um de nós Você escolheu o lado errado, meu amigo O julgamento cabe à ala Não a você Já era Putz, mano Ainda está escorrendo Faça os sucos de sangue Mais segundos Hora de abastecer Hora de abastecer Deus nos abastecer Deus nos abastecer Como um puto Eu para tudo isso Necessidade de pena Não é um de nós Não é um de nós Vamos libertar os outros Vamos libertar os outros Meço perfeito Nós vamos derrubar esse lugar Ok O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Encontre paz, guerreiro Lá está o carcereiro Lá está o carcereiro Vamos libertar os outros Tá, acho que é isso Fiquem alerta Fiquem alerta Ouvimos alguns barulhos estranhos E quando é que não tem barulhos estranhos E quando é que não tem barulhos estranhos? Só fiquem alertas Não era bem Não era bem esse o plano Mas tudo bem Ali Não tem escapatório Vem, vou te esmagar Tá, acho que é isso Pelo Bash Seus homens estão livres. Agora preciso encontrar o Asif. Há um sinal de fogo bem acima daqui. Quando é aceso, aciona um alarme na guarnição toda. Os guardas virão até nós. E eu vou entrar na sala dele quando ele estiver sozinho. Tudo bem. Vou acender o fogo. Não se esqueça do nosso acordo. Não esqueci. Vamos. 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 Cara. Cara. vamos. Eu. não. eu. não. eu. iam. Por que estão falando? O senhor da guerra já morreu Tem mais ninguém não, ali Tem nada aqui, hein? Essa foi boa, é o seu destino Me ajuda Conseguimos Foi por pouco Não, foi inevitável Mais falta Uma ajuda seria bem-vinda Saiu toda essa poeira Morre, porra Será que a nossa causa Seria mais de fora O senhor admite O senhor é o mesmo O senhor é o mesmo O que está acontecendo? Ah, está de brincadeira, mano Nossa, mano Ai, caraca Que beleza Que beleza, né, seu boss Vamos sair do mesmo modo que entramos Ah, não Vamos sair pelo portão da frente Continuem Estamos perto Hoje é um bom dia Te encontro na sede Nossa luta começa Teremos nossa liberdade ou morte Deus é bom Não há nenhum outro deus Deus é bom Não há nenhum outro deus Deus é bom Não há nenhum outro deus É melhor eu encontrar fulagra, certo? Ok Nossa, a gente precisa tirar nosso Nosso status aqui Que está feio Vamos lá Falar com o fulagra Toda hora ele fala isso Porque é uma missão Que tem ali, tá, galera? Quem é vivo Sempre aparece E olha quem apareceu Mas cuidado onde vai aparecer Para não se machucar Você honrou sua palavra O Asif está morto E tudo que você ouvir Sobre o assunto Será sobre mim Sinto muito Por não conseguir salvar Beste Ele era um homem corajoso Já estão contando A história dele Por toda Bagdá Ele libertará Mais pessoas em morte Do que em vida A liberdade tem um preço A questão é se vamos pagar Beste teria orgulho De fazer isso Tenho muita coisa para fazer Desejaria paz para os dois Mas sabemos que esse Não é o seu futuro Nenhum Infelizmente acho que Ali está certo Agora nada vai parar a rebelião Talvez nada devesse pará-la As coisas que ele diz Nós vimos o Asif discutindo Com o governador Muhammad Ibn Tahrir Na guarnição Muhammad? Isso é estranho Eu vou ficar de olho Que hora que eu viro um mestre assassino Já é o terceiro que eu mato Olha Fomos para discípulo Misericórdia Caraca Vamos dar uma olhada aqui Nas habilidades Cara Foco Foco Não Interessa muito não Isso aqui é legal Cara Aquilo ali é legal Mas vamos aqui Vamos completar essas ferramentas Tá Acho que é isso Ainda sobrou um Investigação Investigação Olha aí Caramba A gente fez fez Mas parece que ainda não fez A gente seguiu essa linha aqui Seguimos essa linha Nós fizemos essa linha Essa linha Fizemos essa de cima Agora falta essa daqui Caraca Que doideira E essa aqui é com a Rebeca É com a Rebeca Tintura de iniciado Vamos lá Bonita Bonita essa daqui Traje desconhecido Traje de Rostan Não pegamos ainda Ó Essa cor está legal E deixa eu mudar aqui Minha criança Porque agora Meu amigo Nós é discípulo Olha aí Bacana né Então nós fomos de Talismã do aprendiz Novato Discípulo Legal mano Deixa eu ver Aqui ó Pertinho já também Vambora 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 Que agora nós estamos com o negócio Dourado na costa Mano Olha que da hora Aê Rapaz Tá achando que é o que? Oxe não era dourado Ah aqui está de noite Deixa eu ver Me mostre tudo Ali ó Gostei dessa tintura Pra roupa Galera Aqui eu estou procurando fazer tudo com a O traje Base Mesmo né Traje base Do base Mas Em outros vídeos Nosso NG mais Se tiver Sei lá Aí a gente usa Todos os outros trajes Era não É melhor É melhor eu me esconder Ah Deixa eu dar uma Eita Pega Deixa pra lá Lance seu olhar Ali ó Ela desabou Não estávamos perto Ainda não acredito que o imagem Uma flecha me pegou lá O meio de Sabe não foi o satiático Não estávamos perto Cadê a Rebequinha? O quê? Especiaria secleta. Tirar um print disso aqui, mano. Depois eu vou atrás. Ah, perdão, galera. Não deu tempo de mutar. Mandem saúde aí no chat e o momento. O minuto. Valeu. Por aqui. Você parece mais baixo do que eu me lembro, Bassin. E você não cresceu nem um pouco também, Rebeca. Não estamos aqui como inimigos. Não. Mas nunca nos seguramos no campo de treinamento. A Rocham me disse que você é daqui. De certa forma. Eu morei aqui antes de ir embora para a Ambar. Esse lugar não é diferente de outros lugares que eu conheço. Os ricos limpam a bunda com as roupas dos pobres. Esse é o Kark que eu me lembro. Não é mais seu Kark. Rebeca viu um distrito maculado pela corrupção mais forte que o habitual. Boatos de abuso de oficiais e mercadorias sendo controladas e apreendidas. Achamos que tem alguém que controla o distrito. Vou adivinhar. A ordem. Está acontecendo um grande leilão. O Daira está ao mal. Uma amostra anual de vestes de seda comparando suas colheres de prata. Não é surpresa nenhuma, mas só participa se tiver convite. Há uma grande chance de nossos alvos participarem. Então, consiga acesso ao leilão e encontre quem está por trás disso. Eu já sei. É a missão que eu fiz na demo. É difícil acompanhar? Podemos encontrar algumas pistas se seguirmos o problema até a raiz. Posso mostrar onde está. Me procure lá fora quando estiver pronto. É. Só que antes, vem cá. Olá. Criador de ruído. Nossa, deixaram esse nome mesmo, mano. É só colocar, sei lá, bomba de barulho, sei lá. Bom, porque o nome dele em inglês é Nois Maker, está ligado? Já acabou? Você pode melhorar isso? Eis aqui o que eu tenho. Bom, vamos lá, galera. Eita. Putz, eu preciso comprar mais da... dos componentes. Nossa, eu achei que já estava cheio de coisa para fazer, velho. Não estou, não. Olha que louco isso aqui. veneninho. Olha, que louco, o de ruby faz barulho para o outro. O alvo não desperta quando sofre dano, o efeito dura infinitamente. Caraca, isso é louco, hein? Ah, olha, o da loucura. O insandecido, olha lá, o maluco fica doidão. legal, 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 legal. Já viu tudo? Espera aí, posso pegar sua sabedoria emprestada? Dê uma olhada. Mais nada? Mais nada, meu amigo, mais nada. sua ajuda é inestimável. Até logo. Olha que louco isso aqui, velho. Print eterno, com certeza. Print eterno. Vou até anotar isso aqui, velho. Vou fazer uns shorts disso rapidão, isso aqui vai ficar lindo. Rebeca, você tem um minuto? Tenho algumas perguntas. Pode mandar. O que mais sabe sobre Daira Taumau? Um lugar especialmente selecionado para os ricos exibirem suas recompensas. Esse tipo de evento acontece com frequência por aqui? Se formos acreditar nos comerciantes locais, acontece uma vez por ano. Mas eu tenho certeza de que não faltam festas para os ricos. O que mais? O que descobriu sobre Kark? Quero saber de alguém que foi lá recentemente. Nada do que eu já não esteja acostumada. Corrupção, pobreza. Mas, o mercado é impressionante. As especiarias, os materiais, e, ah, as ferramentas. Tem tantas coisas que eu gostaria de experimentar. Você já está pensando em fazer uma pausa? Ah, calma aí. Eu sei onde está o meu foco. O que mais? Você sabe um pouco sobre mim e de onde eu venho. E você, Rebeca? Desde quando você quer saber mais sobre mim? Qual é? Estamos do mesmo lado. Não faz mal saber com quem se está trabalhando. Bom, eu não sou daqui. mas, digamos que os meus pais não ficariam deslocados em um evento como o Grande Leilão. Você nasceu em berço de ouro? Infelizmente, sim. Eu era criança que não gostava do glamour, de me arrumar e da etiqueta. Era muito sufocante. Tudo mudou quando um dia eu saí pelos portões e eu vi como o mundo realmente é. Eu nunca mais voltei. O que mais? Não tenho mais perguntas. Shukran, Rebeca. Shukran. Vamos ver se tem mais algumas coisas aqui. Vamos ver se as missões são as mesmas em todos os lugares. Sim. Sim, são. E aí, pessoal. Beleza? Bom chá aí. Lá. Tá, fulade. Prontíssimo. Prontíssimo. Pronto. Vamos indo. Pronto. 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 Cada ordem atinge o Kark, e só nós podemos curá-la. Rebeca está se acostumando a Kark? Ela não gosta da política, mas tem que cumprir seu dever. Você tem que se acostumar com Kark. Negociações violentas, obsessão por dinheiro, perfumes. As pessoas aqui são felizes em se perderem seu próprio paraíso. Um paraíso que só pode ser comprado pelos ricos. E muitas vezes, corruptos. Nossa, foi muito horrível. Eu fui muito ruim. Dessa vez eu vou fazer certinho. Ele vai encontrar um amigo dele oriental, que chama ele de passarinho. Vocês vão ver. Boas-vindas, a Kark. Ah! O cheiro de especiarias ainda paira no ar. Como foi a primeira vez que você tirou uma vida? Não me lembro bem. Foi um homem que eu conhecia. Antes de tudo isso. Antes dos ocultos. Você não se lembra? Minhas memórias foram enterradas com ele. Me recuso a deixar que a morte dele me assombre, como a respiração dele me assombrava quando estava vivo. Não vou deixar o passado me definir. É por isso que me considero filha de ninguém. Hum, era o pai dela. Não sufocarmos a tempestade dentro de nós enquanto estamos acordados. Ela nos levará em nossos sonhos, como você e seu Jim. Agora, o mercado. Como Rebeca disse, alguns guardas vieram há pouco tempo. Quebraram garrafas e esmagaram caixotes. Qual foi o motivo dessa agressão? Vamos descobrir. Também estão apreendendo mercadorias estrangeiras, a maior parte da Estrada Leste. A Estrada Leste? Eu acho que conheço alguém que pode nos ajudar. Faz muito tempo. Tomara que ele ainda esteja por aqui. Ah, é. Ficaria feliz em revê-lo. Não deixe a nostalgia ofuscar a realidade, Barsin. Não vou. Sei que as coisas mudam. Já faz algum tempo. O que será que mudou por aqui? Talvez eu pudesse visitar um velho amigo. Esse aqui é o grande bazar. Enorme e lindo. Vamos lá. Vamos aqui na investigação que a gente vai falar com o nosso amigo lá, o japonês oriental. Olha ele ali embaixo. Vamos lá. A ele. Que infusão fresca você tem para mim hoje, Kong? Nada de infusões até Luca devolver o meu caixote. Mas, se você quiser comprar chá, tenho muitas recomendações. Kong, sou eu, Barsin. Ah, não sei se você. Ah, quem? Barsin. Não sou idiota. Todo mundo diz que é alguém que eu conheço. Então me diga, qual chá meu Barsin gosta? Gengibre, com um pouco de açafrão. Errado! Barsin não gosta de chá. Ah, Barsin. Passarinho. Olha só você, todo chique. Venha, venha. Venha comigo até minha barraca. Longe desse homem horrível. Então, passarinho, o que você tem feito, hein? Faz tantos anos. Estou um pouco em todo lugar. Eu tive que sair de Bagdá por um tempo. Ah, juventude. Mas e você, Kong? O que fez nesses anos? O que eu faço de melhor. Fazendo dinheiro. Mas eu estou com dificuldades ultimamente. Os guardas estão em alerta máximo. E aquele comerciante grego faz questão de me denunciar, sempre que pode. Eu sinto em meus velhos ossos que ele quer que eu morra de fome. Ou pior, perca meus clientes. Ah, mas você está aqui, passarinho. Lembra como éramos uma ótima dupla? Que tal ajudar um amigo? Pelos velhos tempos. Ah, como nos velhos tempos. Mas tenho que conversar com você depois. Também preciso de uma coisa. É claro. Depois que você pegar meu caixote confiscado com minhas lindas folhas. Deve estar ali, perto dos guardas. Vai em frente. Tá. Tudo bem. Mas tenho que te perguntar uma coisa depois. Sim, sim. Claro. Vocês me lembram que quando... Vocês se lembram, né? Quem viu lá o nosso preview que quando eu cheguei aqui eu fiz só uma cagada, né? Vamos fazer as coisas certas dessa vez. Dessa vez eu vou fazer as coisas certas, mano. Aê, Kalil. Tá um tesourinho lá embaixo, ó. Vou até pegar. Nossa. Quando eu vim aqui a primeira vez só fiz cagada. Essas missões desse lugar aqui, ou pelo menos a maioria delas, estão em casa. Esse deve ser o caixote de folhas de chá do Kong. Parece que esse caixote ainda está intacto. Kong vai ficar feliz. Vai vagar por cima. Ah, minhas folhas. Obrigado, passarinho. Onde posso colocar? Venha, venha. Coloque aqui. Bassin conseguiu de novo. Muito obrigado, passarinho. De onde elas vêm? Índia? Não. Elas vêm da China. Dali, minha cidade natal, produz as melhores folhas. Também importo folhas da Índia e até da Pérsia. Dominando o mundo, Kong. Primeiro o Kark, depois o mundo. Vou vender meus produtos no grande leilão. Já ouviu falar? O Daira tá o mal. Sim, eu tô tentando entrar nele. Por quê? O que você está fazendo, passarinho? Por que não me conta? Trabalhamos tão bem juntos. É uma coisa que pode ser problema pra você. O Daira tá o mal. O bloqueio. Os guardas estão barrando tudo o que vem da estrada e do rio. É como se recebessem ordens de superiores. Nem aceitam mais meus subornos. Devem estar procurando alguma coisa. Um objeto ou... Alguma bobagem que eu desconheço. Mas estão acabando com meus negócios. Disso eu sei. Agora eu só vendo água de folhas. Soube que eles guardam itens no armazém vigiado do Capitão do Porto. A leste daqui. Deixa eu adivinhar. Você quer que eu te ajude a pegar suas mercadorias em troca de entrar no leilão? O armazém é decorado com bandeiras em alguns postes. Quero meus itens pela entrada no leilão. Negócio fechado? Negócio fechado. Vamos. Ei, você! Amigo do Kong! Acho que tenho algo que pode te... O que posso fazer por você? Na verdade, é sobre o que eu posso fazer por você. Kong te pediu pra entrar no armazém? Só diga o que tem a dizer. O Kong está sempre tentando a sorte. Hoje é o dia de sorte dele, porque eu sei onde fica. Só preciso de algo em troca. Conte o que você sabe. Siga a estrada. Depois da ponte à direita, você verá o armazém à esquerda, passando o rio. Isso ajuda muito. Obrigado. Beleza. Vamos. Acho que o navio vai ganhar a luta de novo esse ano. Ele não vai ganhar a luta de novo esse ano. Opa! Está do lado. Vamos embora. Ali, olha. Esse menino parece ter se metido em uma bela enrascada. Ah, e essas finalizações de Valhalla horríveis. Hum, cadê? As coisas que chamam de arte hoje em dia. Ah, ok. Essa foi a missão que eu fiz mesmo. Só que agora vamos fazer ela também de outro jeito certo. O armazém que o Kong mencionou. Preciso descobrir mais sobre esse capitão do porto. Ei! O que foi isso? Peraí! Igualzinho o que eu fiz, mano. Se eu não quiser morrer, é melhor eu conferir tudo. Vou fazer exatamente o mesmo caminho. Instruções para inspecionar qualquer mercadoria estrangeira e procurar um artefato. Especificamente um grampo de cabelo chinês. Você soube que Javid está com problema? Sim. Talvez eu possa ser o próximo capitão. Melhor você do que eu. De quem você acha que vão correr? Tudo isso começa no porto. Tá. E agora vamos voltar. Pode vir. Vamos! Nunca se sabe. Ah, isso é o quê? Melhor de cara. Vida de infinitos estériles. O que é isso? O que houve? Não! Espera aí! Aê! Faz igualzinho, Leo! Uma lista de produtos exóticos estrangeiros apreendidos, a maioria de Bagdá, tem coisas Agora aqui eu não vou fazer a mesma cagada Agora fazendo a coisa certa Abraço Vem comigo Vem comigo Vem comigo Mas o que? Não vai escapar Deixa eu vir Não Espera só Ei, que? Vou te silenciar Vou te silenciar Vou te silenciar Vou te silenciar Vamos lá Se tá no jogo é pra usar Vambora Até um troféu veio pra conta O Daira tá o mal Peças de cerâmica, produtos exóticos e mercadorias raras Tudo disponível Uma carta bem severa para o cartão do porto Ele perdeu o grampo de cabelo E alguém não está feliz Tem um cheiro nessa carta E um símbolo familiar Alcululu Parece que o capitão do porto é membro da ordem É isso aí Olha ele aí Principalmente artefatos antigos do leste Não tem mais nada aqui O capitão do porto está esperando Não tem mais nada aqui Caminhozinho gostoso Olha o caminho que a gente está percorrendo Tudo pelo telhado Pelo teto O cara está ali Me lembro muito Vai embora amigo É muito perigoso Outro muro entre as pessoas e o poder em jogo Tomara que o capitão do povo Essa foi boa Vou pelo mesmo caminho O caminho que eu usei na demo foi esse aqui Só que lá eu não fiz tanta merda Outro muro entre as pessoas e o poder em jogo E o poder em jogo É o seu filho Não Você Que porrada Ele está indo Tá Os caras estão ali em cima Galera Só que eu não vou fazer a caga Ô louco Onde você veio Não vai correr de mim Tudo bem Tomara que o capitão do porto não esteja me esperando Vai ser totalmente diferente do que eu pensei Que eu não vou fazer a caga Com o mal Vai de novo Nossa, foi totalmente diferente do que eu pensei, mas beleza, no final o que importa era aqui pulou aqui, pulou aqui, já era, podemos ir embora, tem alguma coisa aqui, peraí como perder um artefato terão que fazer um lance no leilão não é? não é? não é? não é? não é? Tem hora que dá vontade de matar mesmo os malucos Mesmo que seja na frente das pessoas Cidadãos, já ouviram alguém que fala sem esse curso? Muito prazer Posso ver as mercadorias? Muitas opções Tá certo Vai arrumar o equipamento? Sempre útil Está bem Um guerreiro sábio cuida do seu equipamento Só isso, Purim? Sim, eu preciso partir Não se acane Nossa, quer o mais próximo? É, vai ter que ser Caramba, estamos com quase 3 horas, galera E eu nem vi passar, mano Está muito bom Está da hora, né? Cara, essa coloração, mano Está muito da hora Está muito da hora, né, galera? Essa paleta de cor Opa, tem que ir aqui É melhor agir com descrição Vamos lá Ah, quando Como? Tenho bom Seiá Quem está aí? Eu tenho uma arma Sou só eu Ah, o passarinho voltou ao ninho Timãos vazias Aqui está Aqui está Isso pode te ajudar Isso pode te ajudar a tirar Suas mercadorias do porto Nunca duvidei de você Nem por um segundo Aham Vamos Hora de virar um copo pelas lembranças Vou fazer o seu favorito O que você descobriu? Quem está por trás disso? Um homem Chamado Javid Ele estava trabalhando para alguém Procurando um artefato Um grampo de cabelo exótico Isso é importante Eu Tenho que descobrir o porquê Eu preciso Você mudou, passarinho Ou seria melhor te chamar de Pássaro Da última vez que nos vimos Você era um ladrão de rua Agora? Espero que você saiba O que está procurando Às vezes É melhor deixar o espinho Para não sangrar Até a morte Agora O que você me prometeu Um convite para o leilão Só convidados respeitados Recebem Não me pergunte Como eu consegui um A menos que queira que eu minta Com esse pergaminho Você pode entrar Sem precisar ficar encolhido Em uma das minhas caixas Esse é o seu plano? Muitos já passaram Por coisas piores Por seus objetivos Alguém influente Está procurando Um grampo de cabelo Mas o perdeu Agora a única chance Que lhe resta É o grande leilão Agora vou investigar Outra pista Bora Isso aqui Eu acho que vai me ajudar Muito Mas deixa eu ver Isso aqui Pô A recuperação das facas É bom Isso aqui vai ser bom Ih, não abriu Ah, tá Preciso de... Tá certo Tá certo Investigação Vamos lá Aqui já era Agora a gente vai pra cima É aqui, ó Ah, tá Já vou começar a furtar aqui que eu sei que no final dessa missão vou precisar, mano. Galera, olha aí o bazar. Cara, que irado esse lugar, velho. Essa trilha sonora, mano. Olha esse lugar, mano. Que lindo, cara. Demais, né? Isso tá demorando demais. Tenho que ir pra outro lugar. E isso não vale o dinheiro que me paga. Corte um dedo. Talvez isso afrouxe a bolsa de moedas dela. Funciona não? Cara, eles não vão. Melhor eu voltar. Então, beleza. Não é nada. Isso, amigão. Vai embora. Olha o dedo duro, velho. Arruaceiro maldito. Criminoso vil. Criminoso vil. Caramba. O cara, sério, mano. O que você fez para os guardas serem tão agressivos? Não fiz nada. Eu... eu só tô sem dinheiro. Negócios são negócios e não tem como pagar os impostos deles. Suas mercadorias não estão vendendo? Não, mas recentemente eles aumentaram os impostos. Esse é o problema. Não só pra você, mas para os outros também. Em geral, pra pessoas como nós, que não são daqui ou não têm a mesma fé, é difícil pra nós nos sentirmos seguros em Kark. Uma remessa minha tá atrasada. Eu tô com medo que os guardas tenham apreendido meus produtos e camelos. Deviam ter chegado com alguns comerciantes para o Daira Taumau. Posso pedir um favor, meu amigo? Procure-os. Tudo bem. Devem estar em algum lugar na estrada que leva ao portão sul de Bagdá. Ah! Pode ser que eu os encontre perto do Olho d'Água, na estrada sul. Obrigada, Saidi. A estrada além do sul de Bagdá. É melhor ver se consigo encontrar esses comerciantes parados. Obrigada, Saidi. Da última vez, eu não vim por esse caminho. Eu procurei outra alternativa. Vai ser legal ver como é que vai ser por aqui. Que eu não ajudei essa mulher na minha demo. Me empreste seus olhos. Os comerciantes devem estar naquele acampamento. Os comerciantes devem estar mais à frente na estrada. Talvez usando uma encosta como abrigo. Algo! Quem vem lá? Assalamu aleikum. Eu fui enviado por uma amiga sua que teme pela sua segurança. Como pode ver pela cabeça do cavalo, ela tinha motivos para se preocupar. Não sabemos o que fazer. Me deixe ajudar. Talvez eu possa descobrir o que aconteceu. Nós ficaríamos gratos. O culpado deve ter deixado uma pista. Pegadas. E um rastro de sangue. Levar a cabeça do cavalo até o centro do acampamento. Meu cavalo. Meu querido legume. Legume. Quem faria uma coisa tão horrível? Não olhe desse jeito para mim. Eu não fiz essa maldade. O corte da cabeça é limpo. Devem ter usado uma lâmina afiada. Vamos lá. Esse era o seu cavalo? Ele foi chamado ao Ardes. Não basta eu ter que me preocupar com a sede de moedas ridícula de Bagdá. Agora eu tenho que me preocupar com os meus animais. Malaca. Malaca. Descanse em paz, legume. O cara meteu um malaca. Descanse em paz, legume. Tadinho do legume. O que acontece? Aconteceu tudo durante a noite. Não consegui ver bem, mas eu acho que vi alguém. Mas não tenho certeza. Acho que sei o que aconteceu. Isso é intimidação. Alguém está tentando impedir sua chegada. Não. Quem? Quem faria uma coisa dessa? Não tenho inimigos nem desavenças. Pode haver destinos piores se você continuar pela estrada. Vou escutar sua equipe até os portões. Você faria isso por nós? Shukran! Deus te abençoe. De pressa, nos tire daqui. Vamos. A cidade não é tão longe. Vamos. É melhor sairmos daqui. E rápido. Eu devia ter ficado em casa. Onde é a sua casa? Venho de um lugar chamado Grécia. A oeste aqui pela... Ah, por isso que ele meteu uma laca. Carregamos mercadorias entre a Grécia e Bagdad. Ah, cidades que visitamos. Alcuds, Lassorá, até Samarra. Fique por perto! Por isso que ele falou uma laca, mano. Veio da Grécia. Legal, legal, legal. Cassandra sentiria orgulho. Sua amiga comerciante me disse que esses produtos são para o Dairata ao Mal. Né? O grande leilão é um evento enorme. Então há mais demanda. Então você vai participar? Participar? Como eu queria ter mais... Os três reis magos, parece, né? Não, só vamos fornecer material para a preparação. Uou. Quem viu você? Não pode fugir ou se esconder aí. Para entrar em Bagdad, tem que pagar o preço. Então, eu estou assustando o preço. Ai! Ah, merda! os guardas denunciaram alguém chamado al anca isso confirma minhas suspeitas não pode ser será que foram enviados para nos matar provavelmente isso não me surpreende falamos muitas coisas contra o califado e os impostos injustos isso pode custar nossas cabeças mas uma ovelha silenciosa é aliada da corrupção eles não gostam de oposição eu não me surpreenderia se nos fizessem de exemplo para outros que tentassem fazer o mesmo não se afasta de mim só vamo bagda estão mais seguros agora você é incrível obrigado chegamos muitíssimo obrigado e a saíde bagda não é segura agora há boatos circulando nos mercados sobre comerciantes que são levados de suas barracas já ouviu falar de tanta injustiça quem faria isso dizem que atacam de mim um comerciantes que não são daqui os abácidas querem dominar todos os negócios contanto que lucrem as vidas são secundárias o bilhete que os guardas derrubaram era de alguém chamado al anca é a pessoa por trás do ataque hum ouviu os guardas se referindo ao coletor de impostos como al anca o que é estranho porque anca não é feminino me diga o nome dele e onde possa encontrá-lo se o rio vive em uma mansão ao oeste de car se o rio dado amigo duvido que ele trabalhe sozinho obrigado amigo o a faca calar o a faca calar o al anca cara uma coisa que eu tenho notado nesse game eu tenho achado muito louco é que você raramente ou não não encontra cartazes quando você não precisa quando você precisa o jogo coloca em trocentas paredes do jogo inteiro para você ir lá e fazer tudo próximo de você isso é muito legal ou ele passa a mostrá-los né quando você precisa sei lá é isso mesmo também eu não preciso sumiu tinha um ali agora pouco animal isso galera tô gostando do jogo eu sério mesmo saudade que eu tava um negócio assim mais compacto zinho sabe pô que legal uma não foi uma recepção muito calurosa o coletor de impostos está devendo uma visita quietinho aí aqui e e e e e e eu vou atrás do cara que atirou em você em que e e que eu ia atira no meu bichinho fica de boinha não safado e o e e eu não tem baú de equipamento Nossa! Tamanho desse bagulho, velho! Agora você morre! É, não vai ter jeito. Dois ainda, mano! Não é possível! Que louco, mano! Caraca! Caraca! Eu sei! Eu sei! Não! Mano, é trilha sonora! Bonita! Onde estão? Já deviam ter voltado! O quê? Os impostos foram pagos! Pode ser que eu consiga encontrar mais informações aqui! O baú do tesouro não vou pegar agora! Estamos fazendo um vídeo separado disso, tá galera? O coletor de impostos não trabalha sozinho! Alguém que não é de Bagdad dá os comandos! Tem um cheiro na carta... Um perfume... Rosas e... Ferro? O bloqueio no porto é financiado com o dinheiro do povo! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Pinheiro! Que vergonha... Que vergonha! Vámonha... ее duro!! Você morre agora! Como que é essa? Vambora! 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 Eu não tenho nada. Oh, tem uma graninha aí, cara? Vou dar na causa aí. Nossa, oculto pródigo, retornou. Finalmente. Você encontrou o caminho de volta. O que tem pra nós? Estamos procurando um Jimmy Un. Alguém de fora de Bagdá. Tem certeza? Encontrei provas. Estavam trabalhando com o coletor de impostos e o capitão do porto. Um deles usava os guardas para atacar os comerciantes e extorquir moedas dos Jimmy Un, e o outro apreendia mercadorias nas docas. Extorção, eu entendo. Mas apreender mercadorias? Mais objetos desses seres antigos que eles idolatram? Estão procurando um grampo de cabelo raro, importado da Estrada Leste. Ele será leiloado no Dairat-al-Mau. Um convite oficial para o leilão. Agora, temos como entrar. Muito bem. Nosso alvo tem que ser alguém ligado a Alanka e a Arcululu. Alguém que trabalha com os oficiais. Informantes ouviram boatos sobre o tesoureiro do Califa. Recentemente, essa pessoa se envolveu muito nos negócios em Kark. Alguém assim com certeza irá ao Dairat-al-Mau. Devemos nos preparar. Então vou na frente. Me encontrem perto do mercado quando puderem. Não se sabe muito sobre essa pessoa. Subestimar o seu oponente é burrice. Tá com medo? Vou andar com cuidado. Que bom te ver. Muito bom te ver. Tá, eu acho que agora dá pra melhorar alguma coisa. Talvez você possa usar suas ap... Eis aqui o que eu... Dá, mano. Isso aqui é legal. Os alvos são envenenados ao invés de adormecer. Puts, isso aqui é legal também. O alvo não pode mais ser desperto por outros guardas. É legal. Putz, mano. É tão bom. Um mais louco que o outro, tá ligado? Bomba de fumaça. Finalmente. Vamos melhorar esse negócio aqui. Aumenta em dois. Aumenta sete metros a distância. Aumenta a duração do efeito. Duração do efeito, com certeza. Já viu tudo? Vou carregar essa dívida. Adeus. Massa. Tá ali pertinho, mano. Tá ali pertinho, mano. Tá ali pertinho. Ó, exatamente o lugar onde eu... Joguei a beta, ó. Lembra desse lugar aqui, galera? Que vocês viram no vídeo? Ih, é pra lá, mano. Tá ali, gente. Não, tá ali. É pra lá, mano. É pra lá, mano. O comerciante tá bem fraco, né? Só tinha um traje pra vender. Poderiam ter mais, né? O que é isso? O plano é simples. Entrar no leilão como um comerciante que quer dar lances nos artefatos exóticos. Sabemos que eles querem o grampo e sabemos que estarão no leilão. Eles já o deixaram escorrer por seus dedos uma vez. Quando o grampo aparecer, vou observar a multidão e ganhá-lo. Isso vai garantir um encontro com um tesoureiro. Tenho certeza de que vão dar lances nele. Não importa o valor. Sim. Vou reunir o máximo de informações sobre esse tesoureiro antes do início do leilão. Com certeza há muitos boatos sobre alguém nessa posição. A primeira pena sem uma cabeça. É seu dever encontrar a pessoa certa. Não se distraia. Concentre-se na missão. Não tem sentido ficar insistindo em coisas que não existem. Isso é real. Bom, eu entendi. O silêncio é importante para os sábios. E muito mais para os tolos. Razam o Wafagan. Acha que precisamos de sorte? Vamo-nos. Há podridão em Kark, tesoureiro. Bens roubados. Comerciantes extorquidos. Estrangeiros atormentados. A corrupção é um escândalo em toda parte. Mas você está no centro dela. Mesmo agora, seu veneno se espalha ao longo da estrada leste para terras intocadas pelo veneno da Ordem. Eu ouvi dizer que você anseia por um grampo de cabelo que está para leiloar em Dairai-Talmau. Vou bancar o rival pelo desejo do seu coração. E tirar você das sombras. Bora. Bora que aqui não é tá ligado. Essa missão eu não é efez. Vamo-bora. Me mostre o caminho adiante. O bazar. Que da hora as peças, né, meu? Eu não sei. Ah, era isso aqui que eu estava querendo. Ver detalhes. Era isso que eu estava querendo o tempo todo e não estava conseguindo, galera. Olha aí. Cagada, hein? Quanta coisa que a gente já não... Ó. Caramba, velho. Olha aí, hein? Dá até para ocultar o texto, ó. E, Calil. Ocultar tudo, ó. Olha que louco, mano. Peraí, peraí. Volta lá. Banco de dados. Alamute. Ambar. Nossa. Ah, esse aqui não dá, será? Porra. É, tem coisa que não dá. Acho que é só por aqui que dá, né? É, acho que é só isso aqui, ó. Legal, 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 legal. Vamos lá no Kong, eu lembro disso. Eu devia saber que você estaria aqui. Você tem alguma informação sobre quem cuida do tesouro? É alguém que trabalha para o califado? O tesoureiro? Hum, eu sei uma coisa, mas você sabe como dói dar informações preciosas de graça. Que trabalho você precisa que eu faça? Ah, já sabe o que eu estou pensando, não é? Sabe, passarinho, o Dairá Talmau não é um evento importante só para a classe alta de carga, mas também para ladrões. Alguém pegou algo que é seu de novo? Um pires de cerâmica precioso. Está com o Luca. Ele sempre teve inveja de mim. Ah, onde você acha que está? Eu sabia que podia contar com você, passarinho. Deve estar nos caixotes, perto da barraca dele. Eu já volto. Vamos lá. Eu lembro disso. Cara, isso bate uma nostalgia de Revelations, né, pessoal? Fala aí. Não, 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 cara. Deve ser a barraca que Kong falou. Agora preciso encontrar o pires. É, eu me lembro. Vem cá. Uma das barracas da direcção. Ah! Ah! Ah, não foram eles? Ah, os dois começaram. Estavam brigando para ver quem... Ah! 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 Beleza! É lá em cima, ó. Lá. Ah! Acredito que esse seja o Pires de Kong. Talvez agora ele me conte o que sabe sobre quem lida com o tesouro. A atividade suspeita nos telhados. Ceda meus olhos. Vamos ver o que essas atividades suspeitas. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Aparece pronto. Espera aí. Chave do baú de bandido. Aqui o baú de bandido. Nossa, que caminhada foi essa? Vocês viram? Beleza, beleza. Agora voltemos aos negócios. Não tem nenhum lugar para dar um pulinho. Poxa, aqui. Deu uns screen tearing doido, mas beleza. E o passarinho conseguiu de novo. Era o que eu precisava para completar meu conjunto. Eu pensei que era seu. Agora é. Enfim, escuta. Eu estava tomando meu chá da tarde de sempre quando ouvi duas moças conversando sobre um pedido que elas fizeram para o Daira Taomau. Fizeram uma linda veste para o tesoureiro com um bordado detalhado do leste. Fique de olho nisso. Veste do leste? Quem lida com o tesouro deve ter vindo do leste. Atraso é algo que o tesoureiro não tem. Não tem como me apressar, Yasaidati. O tesoureiro não vai gostar. E nem eu. Eu sei. A criação de perfumes é complexa. Estamos fazendo o nosso melhor. Seu melhor não é o bastante. Venha. Vamos conversar em outro lugar. Essas paredes têm ouvidos. Por que a mulher falou do tesoureiro? É melhor eu escutar. O tesoureiro gosta do Kina, como sabe. Ninguém fica mais infeliz quando três blusas de garrafa somam. Com o porto segurando nossos suprimentos, a produção ficou mais lenta e Yasaidati. Certos incidentes também dificultaram a nossa situação. Senta aqui. Você não está me dizendo o que está faltando. O sangue, minha senhora. O sangue é essencial no aroma. É o que faz com que o perfume Kina seja especial. Precisamos dele. Vou falar com o califa e ver o que podemos fazer. Vamos ter que expirar pela carga do tesoureiro. Esse perfume? Nas cartas do coletor de impostos? Achei que tinha cheiro de ferro. Era sangue? Essa mulher pode... Não pude deixar de ouvir, Saidati, sobre o perfume. Não é educado ouvir a conversa alheia. Como vejo que é um admirador, eu o perdoo. Meu nome é Kabirra. A mulher por trás do Kim. Tem um aroma único. Rosas, mel, sândalo. E se você ouviu, um toque de sangue. Sangue? Eu devia ter imaginado. Achei que era ferro. O aço sempre clama o sangue, não é mesmo? Mas, por causa desse detalhe, é difícil de produzi-lo em grandes quantidades. Ser tão exclusivo deve ser popular entre os oficiais. Acho que senti esse aroma perto do tesoureiro. Ningui usa Kina. Ela gosta bastante do aroma rico em mistério. Como muitas pessoas. Curioso. Você não parece com uma pessoa interessada na arte da perfumaria. Não é bom julgar alguém pela aparência. De fato. Não perguntei o seu nome, não é? Basin. Basin. Não devo mais roubar o seu tempo. Aproveite muito o Dairata ao mal e a Saidati. O Dairata ao mal e a Saidati, não sei lá. Ningui. Então, o tesoureiro é uma mulher e se chama Ningui. O Dairata ao mal e a Saidati. O Dairata ao mal e a Saidati, não sei lá. O Dairata ao mal e a Saidati. Não må meIL. Aí! Eu tenho fé. Arlan, Arlan, suba e veja minhas mercadorias, Yassadik. Coisas nunca vistas em Bagdad. Artefatos exóticos da China somente aqui, em nenhum outro lugar. Não fique tímido. Chegue mais perto e se surpreenda com a minha seleção no andar de cima. Assalamu alaikum. Você falou de artefatos chineses? Sim, amigo, boas-vindas. Com certeza vai encontrar alguma coisa do seu interesse aqui. Tá procurando produtos requintados, Yassadik? Eu tenho ornamentos no leilão que vem do extremo leste. Vassos raros, xícaras de chá delicadas, mas o grampo de cabelo é meu tisouro. É único. Tão belo que até o tesoureiro está atrás dele. Pera, o grampo de cabelo? Onde ele está? Ele vai ser leiloado. Se quiser comprá-lo, lembre-se de levar muito dinheiro. Um grampo de cabelo do leste. Deve ser o item que Alcolulo procura para a pessoa que cuida do tesouro. Tenho que procurá-lo no leilão. O leilão deve começar logo. Nossa, deu uns screen tears brabo, hein? Marhaban. Assalamu aleikum. Yassas. Nihau. Olá. Chegou a época do ano de saciar seus anseios. De ouvir os desejos de seus corações e comprar o que Deus nos mostrar. É com grande alegria que dou as boas-vindas a indivíduos tão respeitados ao nosso Daira Taumal anual. Para começar a nossa lista exclusiva de itens exóticos, temos uma belíssima estátua da Índia. Feita de marfim pelos melhores artistas, é o item perfeito para qualquer lar. Ah, o que é isso? Já temos um lance. Não, dois. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Dou-lhe um lance. Alguém interessado em dar mais? Não? Vendido. Essa peça vai para essa moça adorar. Próximo item. Temos uma beleza etérea. Esse grampo de cabelo veio do leste. Vejam os detalhes no dragão. Um item colecionável perfeito. E melhor ainda, para dar de presente para uma amiga. E então, qual é o valor dessa peça e a As-De-Rai? Dou-lhe uma para a tesoureira que nos agraciou com sua presença. Nin, a tesoureira. Dou-lhe duas? Mais alguém? Dou-lhe três ali. Ah, número dois novamente. Número três? O que você vai fazer? O quanto vocês querem isso, meus amigos? Ouçam seu coração e seu desejo. Vendido para aquele homem. Pegue seu item com o meu colaborador depois do leilão. Agora, continuando. E agradecemos novamente a vocês por fazerem o Dairá Talmau ser um sucesso. Que suas bolsas sempre estejam cheias e seus corações repletos de desejo. Tenho que pegar o grampo de cabelo daquele homem. Por que a tesourira quer tanto? Quanta calma. Quanta gratididade. Como uma estrela brilhante e solitária no céu noturno. Se eu pudesse falar com ela... Sente chance. Soube que só membros da guilda de comerciantes conseguem audiências nos aposentos dela. Bom, talvez se eu descobri onde ela comprou aquelas vestes... Pô, que lindo leque! Encontrei ele. Agora tenho que pegar emprestado o grampo em silêncio. Esse lindo grampo de cabelo é meu! É mesmo detalhado e bonito. Mas não parecem aqueles artefatos antigos que a Ordem está procurando. Preciso confrontar ninguém. Ah, deixa eu dar uma olhada no grampo de novo. Malaca, onde ele está? Já era, meu amigo. Já era seu grampo. Eu tenho um compromisso com a tesoureira. Saia da frente. Sinto muito. Minhas instruções foram claras. Não entra sem broche. Você sabe quem eu sou? Preciso falar com a tesoureira. Eu fui chamado. Convocado. Assalamu aleikum. Estou aqui para ver a tesoureira. Qual é o assunto? Tenho um presente para a tesoureira, se ela me receber. Só membros da moeda de marfim podem entrar. Sem broche, não entra. Tá bom. Vou ali buscar um broche ali. Estou aqui para ver a tesoureira. Não era esse cara que eu estava atrás, mas, bom, vamos ver. Era ali, ó. Isso é prova de que sou da guilda dos comerciantes. Veja, olha só. Com todo respeito, isso não te dá o direito de pegar três sacas de açafrão, duas de baunilha e uma garrafa de mel sem pagar nada. Impossível. Ah, isso é perda de tempo. Olá, quer especiarias? Problemas com os clientes? Nada além do normal. Essas pessoas da moeda de marfim acham que foram tocadas por Deus. Moeda de marfim? Eu... eu não devia falar sobre isso. Na verdade, não sei muita coisa. Qualquer coisa que saiba pode me ajudar. Bem, não faz mal contar o que eu sei. A moeda de marfim é exclusiva da guilda dos comerciantes. Eles têm um broche que dá acesso a certos lugares. Como alguém consegue esse broche? Eu soube que só comerciantes respeitados fazem parte da moeda de marfim. E só se pode ingressar com o convite de outro membro. Eles acham que o status deles dá o direito de pegarem mercadorias sem pagar. Já viu algo tão ridículo? Isso é esperado em Kark. Obrigado. Agora, vambora. Nada que um suborninho não resolva, né? Mano, esse maluco, velho. Eu não consigo correr próximo dele, ó. Que doideira. Eu sei, mas deixei meu broche ali. Não está entendendo o problema? Sem broche não entra. Lanaka Kalor. É... eu tenho o broxinho aí? Escuta, no quê? Parque. Não, Kalor. Aí eu fazendo burrada, mano. É lá no outro cara, do outro lado que eu tenho que voltar. Não, é ali mesmo. Estava certo. Eu que fiz besteira. Estou tentando adiantar as coisas. Uma união exclusiva para comerciantes da alta sociedade. Eu devia ter imaginado que isso existia. A Câmara de Antiguidades é o refúgio da tesoureira. Preciso dar um jeito de entrar. Pode vir. A vigilância vale a pena. Caramba, quase quatro horas de vídeo. Podia esconder um... Vem cá o próximo. Claro, claro. Mas o sarri me esforra, briga de preguiça. Espera aí. Ah... Pronto. Esse deve ser o broche da moeda de marfim. É brilhante. Agora sim. Tenho as duas bugigandas. Agora o guarda vai ter que me deixar entrar. Não sei se não tem nada aqui. Ah, lógico que tem. Ah, munição. Tá bom. Agora sim. Eu estava tentando iludar sem o esquema aqui da minhoca. Agora vai. Bora. Bora. Bora pro assassinato. Vambora. Assalamu aleikum. Você outra vez? O que foi agora? Tenho algo que ela quer. Um grampo de cabelo chinês do leilão. Também tem um broche. Pode ver. Muito bem. Pode entrar. Por aqui, Said. Queria muito conhecer a tesoureira. É uma honra. De fato, Said. Ela é ocupada e só tem tempo para raras apatijas. Agora eu vou fazer a coisa certa. Eu nunca vi tantos tesouros em um só lugar. Ai, não. Não, cara. Não, 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 não. Tinha que esperar mais ainda. Caramba, velho. Ah, meio de guerra. É, isso aqui. Vamos ver se é isso. Porra. Eu fui avançando. Tinha que esperar, mano. Cagada. Queria muito conhecer a tesoureira. Nossa, ainda bem. Foi aqui em cima. É uma honra. De fato, Said. Ela é ocupada e só tem tempo para raras aparições. Eu nunca vi tantos tesouros em um só lugar. Imagina o prato na minha frente. Talvez os cachorros no mercado possam usá-los nas refeições. Os padrões dela são tão bonitos. Você tem que ter cuidado para não se machucar lá. Não fale sobre a tesoureira de forma inadequada. Você pode entrar. Agora vamos. Aê. Um rosto novo? Meu nome é Bassin. Sou novo em Bagdá. Não vim fazer negócios. Lido com artefatos requintados e colecionáveis. Então deve ter um ótimo olho para detalhes. O que trouxe para mim, Bassin? Você sabe o que eu trouxe. Um homem que não deve ser subestimado. Vamos, me mostre. Vamos,학in. Não sei. Incrível. Já viu algo assim? Tão perfeito? Tão delicado? Não. Mas estou surpreso que você não tenha visto. Eu gosto muito deles. Quando era criança, minhas irmãs e eu prendíamos nossos cabelos com palitos e os adornávamos com pedras. Eu fingia que eram minhas joias raras. Não tínhamos nada, mas sentíamos como se tivéssemos tudo. As pessoas me procuram por muitos motivos. Por conselhos, sentir um gostinho do poder e, geralmente, ganhar favores. Por que você veio, Basin? Como um colecionador, ouvi falar de você por outras pessoas. Sua extravagância, seu gosto. Queria que me ensinassem... E também disseram que eu sou sortuda. Detesto essa palavra. Quando cheguei a Bagdá, eu era uma das muitas pessoas em busca do próprio destino. Agora, tenho até o leste na ponta dos meus dedos. Cheguei até aqui com dificuldade enquanto muitos desistiram, preferindo se poupar. Mas não eu. Não me importo com alguns arranhões. Um pouco de sangue. Com certeza houve conexões. As pessoas que você conheceu te ajudaram a chegar aonde está. Não importa o que digam. Você só tem a si mesmo. Mais ninguém. É agora. Mano, que da hora essas coisas, né? Vou até tirar um print aqui. Tô louco isso aqui. Vamos lá. Tudo prospera quando a família é harmoniosa. Família... Essa palavra não tem significado. A ideia, menos ainda. Só você mesmo pode ouvir os sussurros mais profundos da sua alma e se aceitar totalmente. Ninguém vive sozinho. Mas morremos sós. No fim, estamos absolutamente, simplesmente, totalmente sozinhos. Não temos mais de mais. Não temos que ver. Não temos que ver. Porque então estamos. Não temos que ver. Isso é tão feliz. Não temos que ver agora. Não tem um desistirção. Não tem um desistir. Eu vou ver. Não tem isso. Não tem um desistirão para ver. Por exemplo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.